Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero Não vou sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Isso é que eu espero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo